Fala pessoal, beleza? Hoje o sol aqui tá de rachar, olha o tempo aí ó, olha o tempo, o sol, tá bonito demais, o sol chega a estar rachando, tô nem conseguindo abrir o olho aqui, aproveitei aqui, quero ver aqui pra vocês aqui, tá os dois painéis, tá os dois painéis aqui ligado, tá, estão em paralelo, e vamos ver aqui quanto de, quanto que tá saindo aqui, olha aí pra você ver, dando 17 cara, 17 ampere, 17 ampere, estão dando os dois painéis, tá, ou seja, tá dando mais de 8 ampere aí, né, dando uns 9 ampere aí, pode chegar aí no pico do sol aí, chegar aos 20 ampere, tá, então o nosso controlador lá, ele vai pegar essa potência todinha, esses 17, vai multiplicar, vai dobrar, tá, vamos lá, vamos lá pra dentro, aproveitar o sol aí, que vocês vão ver, vocês vão ver o que eu estou falando, tá, vamos lá pra dentro lá, que vocês vão ver aí, o que eu estou falando, olha aí, o sol aí, sol tá na placa, definitivamente, daí que vem o nome, sol na placa, o sol está na placa, né, como vocês podem ver aí, nossos painéis ao self, uma grande diferença de tamanho, como vocês estão vendo aí, ó, aqui, essa aqui é uma de 150, os outros aqui é tudo de 360, olha só a diferença, cara, olha só o tamanho, meu Deus do céu, mas é isso aí, pessoal, vamos lá pra dentro lá, e vamos botar o pau pra moer, beleza, depois eu vou vir aqui e vou tirar um painel, vou tirar um painel, e aí vocês vão, vão dar uma olhada, é, cada um, quantos que está dando e quantos que está sendo multiplicado lá, beleza, vamos lá, e olha aí pessoal, o pau está moendo, olha quantos que está vindo aí da, quantos que está vindo do painel, é o 18, tá, está vindo 18, aqui também está vindo 8, 8, está vindo aqui, 9, 10 amperes aqui do painel, ó, aqui também está vindo 10, 9.4, então, vamos descontar o que está indo com a bateria, beleza, está vindo 17, 17 aqui, eu vou ter que colocar aqui embaixo aqui, ó, no fio aqui, pra vocês verem aqui, que esse aqui é o que está indo com a bateria, é, que eu não consigo, olha aí, ó, 55 amperes, 55 menos 10 ou menos 9, né, vai dar aí, vai dar na faixa de 45, correto, 46 amperes, então, está vindo aqui, ó, 17 amperes aqui, 18 amperes, indo mais de 40 para a bateria, pessoal, é isso aí, aqui, pessoal, eu não consigo medir aqui, como vocês podem ver, que tem dois negativos, mas eu vou ver, se eu tentar medir aqui pelo positivo, olha aí, ó, 46, pronto, consegui medir, porque o positivo só tem um fio ali, se eu colocasse dois, ia dividir, então, olha aí, para vocês ver, ó, 46 amperes é o que está vindo, é o que está entrando para a bateria, 46 e vindo aí, ó, e vindo do painel, a perna é 18, está quase triplicando, meus amigos, olha aí, ó, vindo 18 do painel, mandando 46 redondo, ó, louco, meu, olha aí, que isso, meu amigo, que isso, olha aí para vocês verem, cara, 45, vindo quanto do painel, vindo aí, ó, 18, 18, 45 dividido por 2, pessoal, 46, 46 dividido por 2, vai dar o que? 23 amperes, então, cada painel está mandando 23 amperes, tá? Agora, dividido, se fosse por 150, estaria dando aí 11,5, 11,5 amperes em cada painel, ou seja, mais de 11 amperes, se bestar aí, vai mais, vai mais, como vocês podem ver, olha só que louco, cara, olha aí, 24 amperes, tá quanto? 21 amperes, vamos ver aqui agora, quanto que está indo para a bateria? Olha aí, 18, agora diminuiu, diminuiu, diminuiu um pouco, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui que diminuiu um pouco, olha aí, 10 amperes, tá certo, agora diminuiu, o pico do sol aí parou, minha alegria, olha aí, mas deu para vocês verem aí, o que está vindo do painel, é extremamente alto, olha para vocês, acompanha, acompanha, pessoal, acompanha. No próximo vídeo, pessoal, vocês vão ver se o Power MR realmente dá o que mostra ali, tá? Então, fique esperto aí, que já está a caminho aí, já está até, já está salvo no YouTube e daqui a pouco entra no ar, beleza? Se esse controlador realmente o que marca nele, mostra o que marca, se é realmente o que vai para a bateria. Deixa o comentário aí, se vocês acham, o que vocês acham, se é realmente o que vai para a bateria, se não é, entendeu? Deixa aí, que eu vou estar enviando o vídeo aí para vocês, beleza?